Olá amigos, tudo bem? A gente já teve oportunidade de falar com vocês que o ciclo da mineração no Brasil trouxe muitas transformações, trouxe muitas mudanças. Mudanças econômicas permitiu a recuperação da economia do Brasil colonial, o Brasil que vinha numa decadência depois do fim do ciclo da cana-de-açúcar, a mineração deu uma alavancada na economia colonial, trouxe mudanças políticas, que evidentemente a descoberta do ouro no Brasil levou Portugal a exercer um maior controle, aumentar o monopólio comercial que exercia sobre o Brasil, trouxe mudanças também sociais, a sociedade mineradora era uma sociedade tipicamente urbana, diferente da sociedade agrária brasileira, do período colonial, e trouxe também uma importante mudança cultural. Quando eu falo em mudança cultural, me refiro ao barroco, a arte barroca. O ciclo da mineração foi o período de difusão do barroco no Brasil. A arte barroca que foi um estilo artístico que existiu na Europa entre 1600 e 1750, se difundiu bastante na Europa e chegou no Brasil, porque coincidiu justamente com o ciclo da mineração, o ciclo de muita prosperidade econômica para aquela elite da sociedade mineradora, lembrando aqui que a igreja participou ativamente desse ciclo aí da mineração no Brasil colonial. O termo barroco tem origem numa denominação criada pelos artistas neoclássicos europeus. A palavra barroco significa mais ou menos pedra irregular, terreno irregular. Os artistas neoclássicos que vieram mais ou menos na mesma época criticaram muito a arte barroca, porque achavam que ela era muito de mau gosto, muito exagerada. Então daí veio a expressão barroca, que significa mais ou menos isso, pedra irregular, terreno irregular, e virou a denominação desse estilo de arte que teve um grande impacto, uma grande repercussão na arte, no Brasil, na cultura também no Brasil, durante o período colonial, especificamente durante o período da mineração. Não apenas na arte, na pintura, na escultura, mas também na literatura. Mas o papo aqui é a arte barroca. O que caracterizava a arte barroca? A arte barroca teve um grande apoio da igreja, teve um grande apoio. As obras barrocas, a escultura, as igrejas barrocas que você vê lá em Ouro Preto, Tiradentes, elas tiveram apoio, patrocínio da igreja. Os artistas, os escultores barrocos, eles tiveram um grande apoio da igreja. Por que teve esse apoio? Evidentemente porque buscava-se uma reação da igreja católica contra o movimento de reforma. E a arte era uma forma de propaganda. Então, uma das características presentes na arte barroca, sem dúvida alguma, é a forte temática religiosa. Por exemplo, a arquitetura religiosa, as igrejas em estilo barroco. Qual a característica principal dessas igrejas? A grandiosidade, uma forte expressão ornamental que essas igrejas possuem, uma grande quantidade de cores, um uso intenso de escultura, combinado com a arquitetura, são muito grandiosas. É muito dourado, muito ouro. A gente vê isso muito lá nas igrejas de Ouro Preto. Na escultura, a escultura barroca foi marcada pelas linhas curvas, muito dourado e muitas dobras nas vestes. Você tem aqui um exemplo de escultura barroca. Você pode observar que as curvas aparecem nas imagens com grande intensidade. Olha só o uso do dourado. E observe a questão das dobras nos tecidos retratados nessas esculturas. Então, nós tivemos também a pintura barroca. A pintura, que aqui no Brasil a gente não teve tanta expressão assim, mas na Europa a gente vê muitas pinturas barrocas, do Caravaggio, Velázquez, São pinturas marcadas por muito realismo na expressão das figuras que são retratadas nessas pinturas. Um contraste muito intenso de luz e sombras. E é interessante também observar que na pintura europeia eles também gostavam de retratar temas populares, a vida das pessoas mais simples. O barroco marcou muito a arte brasileira durante o século do ouro, durante o século XVIII, que teve o seu apogeu aí em 1750. Depois disso aí ela já começa a entrar em decadência. Quais são os grandes nomes da arte barroca na Europa? A gente pode destacar aqui. É o Caravaggio, a gente pode destacar Rubens, a gente pode destacar Velázquez. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil a gente pode destacar a figura do Manuel de Ataíde, o mestre Ataíde. E é lógico, Antônio Francisco Lisboa, o nosso aleijadinho. Então é interessante a gente aí observar o impacto não só político, como econômico, social, mas também cultural que a descoberta do ouro provocou aqui no Brasil. E evidentemente com destaque para o barroco. Esse estilo que marcou muito o século XVIII no Brasil. É isso aí, gente. Um grande beijo para vocês. Se você curtiu aí o vídeo, deixe o seu comentário. Ele é muito importante para a gente, para melhorar cada vez mais a qualidade dos assuntos abordados nos nossos vídeos. E não deixe de se inscrever. Um grande abraço polis para vocês e até a próxima.